Dona do Pedaço, é... Ele pegou o Guilherme e o Leicam. Peguei o que? Peguei o que? Com direito a beijo, cara. O Leicam conseguiu... O Leicam... Tava vindo bem, pô. Tava vindo bem. O que aconteceu, pô? Eu falei assim brincando, pô, porque, cara, tem tantos, tantos, né, 40 e... Hoje eu tô com 46 anos, falei assim, 40 e poucos anos construindo uma reputação pra acabar tudo de uma hora pra outra. Pau! Mas é um personagem, personagem é personagem. Eu brinco sempre com essas coisas, eu não tenho preconceito algum com relação a isso. Pelo contrário. Agora a gente brinca, né? Ele teve o beijo no final da novela entre os dois personagens. Existe muito essa coisa, né? Ai, vai ter, não ter... Eu acho que é uma grande bobagem, mas... Ai, vai ter, não ter... Bom, tem essa coisa toda, a gente foi gravar, né? O beijo. Era você? Eu e o Leicam. Guilherme e Leicam. Qual foi a novela? A Dona do Pedaço. A Dona do Pedaço. As últimas aí. E aí foi muito engraçado, porque a gente fez o beijo uma porrada de vezes. Puta merda. Em três níveis. Uma bitoquinha, um médio técnico e um chupão, meu irmão. Eita. É, só que o chupão, porra, você pode fazer um beijo técnico, um chupão com beijo técnico, sem botar língua, sem nada, né? Claro. Porra, eu tô respeitando todas as minhas pares românticas aí. Vem o Leicam e bota tua língua. Porra, meu irmão. Jesus amado. Eu falei assim, porra, eu fiquei indignado. Eu falei assim, eu tô lá, tá, eu parra, sinto uma língua entrar aqui. E eu falei assim, porra, é essa, caceta? Eu, porra, não parei, né? Eu falei lá, promissionalismo. Esperando o cara dar o corte, né? A diretor não dar o corte. Tá, entrou outra língua, resvala de novo. Porra, uma língua gelada ali. Aí eu falei assim, caralho. Aí, porra, cortou. Eu falei assim, porra, não tá querendo tirar a casquinha de mim, mano? Porque, porra, não, ele tava nervoso, cara. Eu acho que aí, com aquele nervosismo lá, resvalou a língua. Eu falei assim, porra, meu irmão, porra, me pede pra sair primeiro. É, Mr. M, sai dessa. É difícil. E você teve que fazer uma preparação pra fazer essa cena? Você, porra, é... Tranquilo, né, bicho? Não teve ensaio, não? Não teve ensaio, não teve ensaio, não teve nada.